Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu tive que fazer esse vídeo porque os vídeos que eu achei, eles estavam ensinando diferente Não sei se é por questões de VIP ou não, vocês já devem ter lido aí nos comentários ou na descrição do vídeo É um vídeo sobre a questão das bases e como colocar o trabalhador pra trabalhar Então o que acontece, assim que você pega level 20, enquanto você não tá level 20 não adianta você ficar se preocupando Ou até level 50, não adianta você se preocupar com o trabalhador level 50 O que acontece, eu achei alguns problemas aqui pra ativar os trabalhadores Então vamos lá, o que acontece A primeira questão é sobre ativações das bases As cidades principais, elas são as concentradoras, ou seja, elas são as centrais Elas não precisam que você simplesmente invista e ative pontos de contribuição na cidade Esse ponto de contribuição você vai ganhar como XP Você tá vendo que existe uma barrinha ali que tem um bracinho, tá escrito energia E logo abaixo dela tem uma barrinha chamada ponto de contribuição Você vai upar isso daqui que é uma XP fazendo quest, você vai fazer quest pra caramba Então pra pegar ponto de contribuição tá aí o primeiro passo, a primeira falha que nos vídeos eu não vi explicar E talvez isso daqui seja um guia sobre como fazer pra funcionar com os trabalhadores O que que acontece, eu fiquei upando, 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 consegui juntar pontos de contribuição Até aí beleza né, aí o que que acontece, eu cheguei pra falar com esse rapaz aqui Como que você vai fazer, você vai apertar CTRL, vai ir na loopinha aqui em cima Vai clicar em NPC e vai clicar aqui, isso no SA tá, em Operários, ok Aí vai dar o clique esquerdo do mouse, como eu já tô na frente do personagem aqui Ele até buga né, mas ele vai vir direto aqui pro personagem aqui, pro NPC Tá, pro NPC Operário, ok Ó, você vai clicar lá, ela vai vir aqui e vai, aqui ela tá bugada pra caralho Não sei porque Demônios ela tá bugada Aí ó, beleza, conseguiu chegar finalmente Mas acontece uns bugs no SA muito louco Chegou no supervisor de trabalho aqui, no NPC aqui né Você vai conversar com ele Só que tem um problema, tá Quando você tá muito sem amizade, ou você não fez nenhuma quest nessa cidade ainda Ele não deixa você contratar Operários Aqui fica inativo, essa conversa aqui fica inativa Você teria duas opções Sair daqui e ficar apertando F5 Que vai gastar a sua energia, né Pra você cumprimentar e ganhar amizade com esse NPC Tá, tá aí o primeiro problema que eu encontrei Então não adianta você querer contratar Operário aqui que ele não funciona Beleza? Então depois, né, que você juntou teus pontos de contribuições Você, sei lá, junta lá 25 pontos de contribuição Chega a level 20, ok Aí que você vai começar a tentar fazer alguma coisa no jogo com Operário Ou chega a level 50, junta 30 pontos de contribuição e já era Cara, você vai só clicar aqui em contratar Operário Ele vai falar que você vai gastar 5 de energia E a quantidade de energia que você tem atual Você ganha 1 de energia a cada 3 minutos Beleza? Aqui pode vir qualquer personagem Pra mim vem um gigante, né Eu vou clicar aqui pra contratar Lembrando que você precisa ter dinheiro também Ter prata aqui pra contratar Seja ela no seu inventário ou no seu armazém Você vai selecionar o que você quer usar aqui Porque o jogo tem aquele problema de controle de peso, etc Então às vezes dá problema dessa maneira Beleza? Existem 3 tipos de trabalhadores O gigante, que ele vem com mais pontos de ações Vem o humano E também Que vem com mais sorte de todos E também vem o goble Que vem com maior velocidade de trabalho Beleza? O humano é a média, né Aqui o humano ele vai fazer pontos de ações de 17 Ou seja, ele vai trabalhar a metade que um gigante trabalha Porém mais rápido que um gigante E também vai ter mais sorte de vir em itens secundários Mas isso é vídeo pra outra coisa, etc Aqui eu vou acabar contratando ele Porque senão eu vou ficar gastando aqui pra querer personagens, etc E isso não é ideal Outro porém Às vezes você não tem casa E ele não vai deixar você contratar, certo? O que você precisa fazer? Você precisa vir aqui na sua vila central E precisa gastar pontos de contribuição Nessas casinhas aqui Clicando em alojamento Beleza? Aí você vai clicar aqui em comprar Eu já não tenho mais pontos o suficiente Infelizmente Mas você vai clicar em comprar aqui E ele vai dar aqui a setinha pro alojamento De graça você só pode ter um trabalhador Um operário de graça Sem custar um alojamento Eu como já tenho três com esse daqui agora Eu tenho um alojamento aqui E eu tenho um alojamento Em outro local do mapa Que eu já vou explicar porque eu criei esse alojamento lá embaixo Que é um alojamento aqui, nessa fazenda Tá aqui, tem um alojamento aqui É independente onde você cria o alojamento Isso não interfere Só vai interferir se eu quiser comprar mais um Ele vai falar Você não tem alojamento necessário Compre mais alojamentos Tem lugares que você compra alojamento Que custa só um ponto de contribuição Que nem é o caso aqui Só custa um Lá naquela outra farm O que que acontece? Ela custava dois Aqui, nesse lugar aqui Ele custa dois pontos, se eu não me engano Pontos de contribuição recuperados Três Ou seja, eu vou vender aqui E vou recuperar meus pontos de contribuição Beleza Buguei o jogo? Ah, Gudu Você bugou o jogo porque você foi lá E tem um trabalhador lá Porque antes não dava pra fazer isso daí Só que é que nem aqui O que que ele fala? Você não consegue vender Você não consegue retirar Porque tem muito trabalhador Ou seja, você não consegue bugar o jogo Entendeu? Então o que que acontece? Eu vou precisar de mais pontos Pra criar um alojamento na cidade De algum lugar que eu não esteja usando Agora, nesse momento Eu tenho que retirar aqui Que nem aqui Eu vou recuperar Desse lugar de Goblin Que eu não estou usando Vou usar mais a frente Recuperei o ponto de contribuição Que é bem limitado Diga-se de passagem E vou investir Nesse alojamento aqui O que que ele pede? Ele pede pontos de contribuição um E eu tenho dois Então eu vou investir aqui Nesse alojamento Vai demorar um minuto Ele vai dar um tempo aqui Certo? E depois se eu quiser investir de novo Ele vai pedir mais pontos de contribuição Provavelmente dois pontos de contribuição Aí eu vou conseguir me livrar daquele Lá de baixo Beleza? Até aí, beleza Ok? Você comprou os trabalhadores Ah, Gudo, e agora? Como é que eu faço pra trabalhar? Bom, você vai ter que ir pessoalmente nessas bases A não ser que você tenha comprado a EV Você vai ter que chegar na base lá Vai ter que conversar com o NPC É sério, cara Vocês acham que é brincadeira? Mas não é É sério Eu tive que ir lá correndo que nem um maluco Eu perdi meia hora do meu tempo Porque eu tive que vir nesse círculo aqui pessoalmente Falar com o gerente da base Falando com esse gerente da base O que que acontece? Você consegue ativar essa base aqui Esse node Que eles falam no servidor inglês lá Isso você vai ter que fazer com qualquer outro node Isso se você, digamos, não for pacote legendário Pacote VIP Ou tiver aquele pacote de promoção Porque o que acontece? Algumas pessoas estavam fazendo vídeos Que você clica Ativa de longe Você já clica aqui no cultivo de milho E já joga o trabalhador Mas não funciona pra quem é free to play, cara Não funciona Você realmente tem que ir lá pessoalmente Pra poder ativar Entendeu? Pra poder gastar o ponto de contribuição Senão não funciona Eu não consigo colocar o trabalhador aqui pra coletar ovo Entendeu? Eu não consigo Meu personagem já chegou aqui Entendeu? E eu não consigo Eu tenho que falar com ela Eu tenho que vir em gerenciar base Aí vai ter uma opção aqui assim Investir ponto de contribuição Você vai investir o ponto de contribuição E por ela Você vai ter que clicar aqui Investir contribuição Agora eu consigo investir Tanto dentro da base Tanto dentro do node Se eu for fazer por fora Não cliquei nela Apertei só M Cliquei na base E cliquei aqui Ele não funciona Não habilita Tá vendo lá? Não habilitou Ou seja Como eu sou free to play Eu tenho que ir até o lugar Se você for Tiver o pacote lendário Ou tiver aquele pacote De 25 dias Que tem os requeridos lá Que tem as regalias Tudo bem, cara Que é o pacote É assim Você compra o jogo E você ganha 30 dias De como se fosse Algumas regalias Pra você fazer no jogo Senão você vai ter que Pessoalmente E um por um Falar com o gerente ali Tá? Da base Ou com o gerente do node, né? Você vai ter que vir nela aqui Apertar R pra conversar Gerenciar base Aí sim Você pode clicar O que você quer fazer aqui, cara Aí investir o ponto de contribuição Do lado esquerdo Caso contrário Não funciona Cara Eu perdi meia hora Porque eu fiquei igual um idiota Dos vídeos que eu vi Que eu clicava de longe Aqui já tava ativado o node Que nem ó Já tá ativado Mas olha Eu quero ativar aqui Eu quero Que venha aqui Meu Meu NPC Meu worker E ele não Cara Eu passei muita raiva O desgraçado Ele não vinha ali Entendeu? Eu fiquei muito puto Que era muito brabo Agora Se eu chegar no lugar E já clicar pra ativar Pra gastar os pontos de contribuição O que que aconteceu? Eu já fui nesse local Já falei com a gerente E já deixei habilitado aqui O cultivo de milho Mas o cultivo de caixa Caixa de milho especial Eu não ativei Então eu não consigo ativar ele Entendeu? Agora se eu já deixei Se eu fui lá no node E já deixei ativado Ou seja Eu gastei Dois pontos de contribuição Pra ativar a base Mais um ponto de contribuição Pra ativar a farm Entendeu? Então você vai gastar no total Ele deu 50 mil Ele deu 50 mil Sei lá por que Mas a quantidade máxima dele É equivalente A quantidade Que ele pode coletar É... Que seriam a princípio aqui 17 Só que tá bem estranho aqui Porque parece que a quantidade Que ele consegue fazer É 200 É muito estranho isso Sabe? Tipo Ou 198 Entendeu? Eu não sei Porque tá bugado Então assim Tem pontos de ação É pra ele conseguir trabalhar É... Fazer 17 ações Entendeu? Ou seja Cada ação vai demorar aí É... 49 minutos E... Ele vai conseguir Sei lá 200 milho Então eu vou iniciar a tarefa aqui Ele vai sair correndo É... De velha Aqui mostra o NPC correndo Quer ver? Ele sai daqui de velha E daí Olha lá Cadê? 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 Aqui ó Já tá correndo aqui Eu não consigo aumentar mais do que isso Tá? Ele vai sair De velha E vai pra lá Ah Gudo Mas eu tenho É... Personagens de Raidl Cara não tem problema Só vai funcionar Se você ligou os nodes Aqui Todos esses amarelinhos aqui ó Até Raidl Né? E Só vai funcionar se você for no node E ativou aqui A... A fazenda aqui Que você quer cultivar Aqui no meu caso aqui Eu ativei essa daqui ó Entendeu? Tá aqui o trabalhador gigante Eu posso monitorar eles É... Voltando aqui um pouquinho Ou não né? Cadê? Aí beleza Eu posso monitorar eles por aqui E tá de boas ó Ou seja Ele vai ficar uma hora lá E ele vai gastar uma quantidade De energia Pra fabricar aquela quantidade Nos dois eu coloquei Que eu quero que eles fabriquem 50 mil Entendeu? Aí eu já não sei Se eles vão Fazer o trabalho direito Se não vão E etc Aqui infelizmente Eu cliquei errado Ele vai fazer uma vez só Então eu tentei cancelar o trabalho aqui ó Só que eu não consigo Porque ele vai fazer uma única tarefa Ele deveria fazer 17 tarefas Mas eu acho também Que eles alteraram esse algoritmo Então A quantidade de energia Que o personagem tem Que no caso ali são 17 Não corresponde Né? Infelizmente Ele tem uma velocidade Ele tem pontos de ação Mas... Ah! Ele vai levar uma hora Vai gastar um ponto de ação? Eu já não sei Infelizmente eu já não sei Porque eles vivem alterando o jogo Né? É que nem aqui o Goblin Que tá nessa fazenda aqui ó Aqui eu deixei um Goblin né? Ele tá bem louco lá ó Pontos de ação Ele tem poucos pontos de ação Mas provavelmente ele vai fazer Sei lá Vai cultivar 50 mil vezes o milho Então ele vai ficar eternamente ali É só eu ficar alimentando ele Enquanto ele não parar 50 mil vezes Ele não vai coisar Entendeu? As ações dele vão ficar sem limites Mesmo ele passando fome Aí eu alimento ele E etc E etc E etc Não é bom ter Goblin E aqui dá vontade de mandar ele embora Dá Porque ele é muito rápido E os works só funcionam Enquanto você estiver online Eles não trabalham Se você deslogar do jogo Entendeu? Até porque eles passam fome E etc E ficam lá Devarde É... O Goblin cara Você tem que ficar alimentando ele toda hora Mas Eu não tenho energia E nem dinheiro Pra ficar gastando Com o Operário Porque gasta dinheiro O certo seria colocar Goblin Pra fazer outras coisas Mas pra fazenda assim Como demora E como é a longo prazo Seria interessante Colocar o humano e gigante O Goblin Sei lá Coloca pra quando você quer Construir coisas Entendeu? Você pode deixar o Goblin parado E quando você quiser Construir Móveis Ou fazer alguma outra coisa assim Aqui também O alojamento que eu falei Lá embaixo custava 2 Mas aqui eu posso aumentar Mais um nível Ele vai comer mais um ponto De contribuição aqui E vai consumir mais moedas Então eu vou aumentar mais o nível Pra me contratar mais um trabalhador Tá? E esse outro trabalhador Eu vou acabar mandando Pra outro local aqui Que é aqui nessa parte aqui também Que é pra fazer grão Aqui tem um negócio de grão Aqui Aqui nessa... Que eu não descobri ainda Mas eu já vi Então assim Eu tentei ativar algumas coisas Pra começar a coleta de madeira e tal Mas deu mó cagada Cara Faltou pontos de contribuição Então você tem que ficar fazendo quest Que nem um maluco É... Por que que você tem que fazer Eles buscar milho e batata Porque você vai precisar fazer cerveja Pra alimentar eles Pra encher a barrinha amarela deles Aqui Recuperação 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 Então pra alimentar todo mundo Você vai precisar É... Simplesmente De cerveja Ok? A cerveja Cara Eu já tenho Aqui no meu inventário Ou no meu armazém Eu acho que tá no meu armazém Tá? A cerveja tá em algum lugar Do meu armazém Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Porque eu ganhei É... De prêmio Tá? Então eu devo ter colocado Em algum lugar aqui Outra no armazém De Heidel De Heidel E daí é só eu retirar Aqui a cerveja Ela recupera Dois pontos de ação Do meu trabalhador Entendeu? Então o que acontece Ele vai ficar 17 horas lá Trabalhando e coletando Quanto que ele vai coletar de milho? Boa pergunta Cara Talvez em uma hora Ele colete 200 de milho Eu não sei Mas eu sei que vai 6 milho É... Vai 6... Vai 2 fermento Vai 6 água Tá? E vai mais um outro negócio lá E também você vai ter que comprar Um fogão E vai ter que comprar Uma residência Pra fazer a cerveja Mas existe um vídeo Muito bom aí Do Ghosts Que ele mostra Como é que faz a cerveja Então é bem fácil Então assim Eu resolvi fazer esse vídeo Pra ajudar Eu sei que ficou um pouco longo Mas é que cara O pessoal só clicando E não... E quando você for ativar o Node Você já ativa É... A farm Aqui entendeu? Então ativa de uma vez só Depois é só você Jogar Os trabalhadores Naquele local Não faz igual eu assim Que foi meio... Foi meio burro assim Na verdade né? Infelizmente Aqui eu vou querer essa madeira Aqui eu já adiantei Gastei alguns pontos A toa Que não precisava gastar Mas eu tava meio que Noob né? Falei Ah vou ativando aqui Depois eu me viro E acabei que eu Me ferrei Entendeu? Aqui se eu não me engano Tá ativado isso daqui Não Também não Mas fazer o que né? Bom O vídeo era isso Se você gostou Curta Compartilhe Se inscreve no canal É muito importante O pessoal Falar assim Poxa É o meu bugou Mas não bugou Cara Na verdade Ensinaram errado Ou eu Que não prestei atenção Que não ativei aqui Porque ninguém falou que Enquanto você Tivesse aqui Tinha que ativar Lembrando que você Não precisa ter alojamento Nesse local aqui Também Tá Que nem ó Agora eu posso tirar Esses três pontos Olha lá Tirei os três pontos Que tava aqui Entendeu? Pronto Posso contratar mais Trabalhador Pra fazer os negócios Lá pra mim Por que? Porque simplesmente Eu não quero Trabalhando aqui Goblin Porque vai muito rápido Eu posso deixar o Goblin Pra construir coisas Ele vai ficar ansioso Ele não gasta nada Se ele ficar ansioso Ele não gasta Pontos de contribuição Ele não gasta Bussamit em nada Então o trabalho É melhor Gigante E Gigantes E humanos Pra fazer trabalho Tá Então daqui a pouco Eu já expulso o Goblin Eu vou continuar Fazendo o meu negócio aqui Vou lá comprar outro humano Por que? Porque eu tô com energia Sobrando ali A cada três minutos Eu ganho um de energia E eu vou lá Tentar tirar um gigante Ou tirar um humano E dispensar aquele Goblin Vou deixar ele parado Ah, mas se pegar outro Goblin Gasta mais cinco de energia E vê o que vem de bom Entendeu? Isso é o esquema do jogo Vocês saberem Administrar essa questão aí Certo? Então curta Compartilhe Se inscreve no canal E falou-se Vou lá tentar comprar Outro Outro worker Pra auto alimentar eles Por enquanto Eles estão Eles estão Trabalhando Pra se alimentar Ou seja Tá ficando um ciclo repetitivo Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco Eu vou começar No esquema Das madeiras Pra poder fazer As caixas de Calfion As três tipos de madeira As três tipos de caixas E também fazendo As outras coisinhas Por enquanto Eu tenho que focar na cerveja Vamos indo de passo a passo E é por aí Beleza? Cara, por que eu vim parar No chefe da vila? Olha lá NPC Quero lá nos operários Vamos pra lá nos operários Chegamos aqui nos operários Vamos ver se eu tenho sorte Dessa vez Lá, contratar operário Vamos ver Pá Olha lá O que que vem? Gigante Opa, era que eu queria O up de gigante Up de trabalhador Cara, eu não vou fazer vídeo Já tem Acho que não preciso Fazer vídeo disso Lembrando que ele também Trabalha mais lentamente Nossa, ele tem dois De movimento Sorte cinco Mas cara Vou jogar ele lá Vou contratar Beleza Já contratou E agora Eu posso vir aqui Agora que eu já fui Naquele local E o Node Está ativo O que tem aqui? Tem Goblin Ele vai dar um tempo Aqui, você deseja cancelar? Sim, eu quero cancelar aqui E ele vai terminar E vai cancelando aqui Quando ele terminar De fazer o que ele tinha que fazer Ele não pode Não concluir o trabalho Aí eu vou ter que Ficar de olho Agudo Mas você já não consegue Mandar O Goblin Não, não consigo Outra coisa também Se você mandou ele fazer Apenas um serviço Que nem esse daqui Eu não consigo cancelar Porque ele vai fazer Uma única tarefa Nos outros Eu coloquei eles Para fazer 50 mil vezes A tarefa Então eles vão fazer Vai acabar a energia Eu vou alimentar Eles vão continuar E vai ficar nesse ciclo Nesse ciclo Então eu vou ter aqui Um único trabalhador Goblin parado Que vai construir coisas para mim Enquanto humanos E gigantes Trabalham A minha residência Você pode ver Que elas ficam Um ícone do bonequinho Eu fiz uma residência Eu vou ter que fazer Se eu não me engano Uma bancada De trabalho Aqui onde eu posso Fazer caixas Então muito provável Que eu não possa fazer A residência Nessa casa Porque assim que você Atualiza Aqui para Por exemplo Para a bancada Alterar para a bancada Ele já não é mais Residência Entendeu Isso é bem estranho Porque daí você Já não mora ali Então tua residência Tem que ser Aonde não tenha nada Sabe que nem Aqui Oficina de ferramentas Eu vou precisar Fazer utensílios de culinária Porque eu vou precisar Realmente Para fazer cerveja Eu preciso usar Isso daqui Então aqui Já não dá para fazer A residência Aqui vai ter que ser Oficina de ferramentas E ele vai custar Aqui saldo A posta de contribuição Dois Eu vou ter que verificar A condição da compra Aqui Sei lá por que Aqui ele diz Comprar tudo Ou só comprar O primeiro piso Porque são dois Certo Então eu tenho que ver Outra oficina De Oficina de armadura Oficina de Aqui o rancho de cavalo Não me interessa Então eu vou ter que ver Aqui Como que eu faço Mas provavelmente Eu vou ter que comprar Só o primeiro piso Lá mesmo E Eu vou ter que acabar Morando Ou compro ali A mais Ou só troco Os pontos de contribuição Por outro Mas aqui O que que é aqui Aqui está como residência Aqui eu coloquei Minha residência Porque não tem mais nada Só tem armazém E alojamento Né Então por que que eu coloquei Residência aqui também Aqui não é pra ser Residência Cara Eu já estou ficando Bem louco Aqui é pra ser Bancada de trabalho É Aqui é pra ser Bancada de madeira Pra fazer as madeiras Cara Mas eu não sei Se eu vou fazer em tete Cara Eu não sei porque Que aqui está Duas residências não Tem que tirar Já tem uma residência aqui E as casinhas Outras coisas Outra coisa bem importante É As casas Elas ficam branca Tá Quando você Interfere nelas Entende Aí aqui Aqui eu não posso comprar Porque eu tenho que comprar Uma outra casa antes É isso mesmo Eu tenho que comprar Essa casa aqui Pra daí Entendi É Eu tenho que comprar Refinaria Porque eu vou precisar De pé de pó Preto Se eu não me engano Vou ter que comprar aqui Daí ele habilita a casinha Eu só posso comprar As casinhas azuis Certo Aqui a parte das ferramentas Eu já vou comprar aqui agora Porque eu vou precisar Disso daqui futuramente Beleza Vai dois pontos De contribuição E acho que é isso Eu só tô com uma dúvida Com referência A um vídeo lá Que eu vi Mas eu vou Eu já descubro É com referência A questão de farmar De fazer dinheiro Mas isso daqui É coisa extra Então acho que Ninguém tá mais assistindo Essa parte do vídeo Aqui É lá em Tete Na verdade Porque eu não sei Se o rapaz Mandava as caixas Pra lá Pra ele pegar As caixas de lá E vir fazendo O teletransporte Ou se eles faziam Caixas de Calf Ou em Vélica Aí mandava Pra Tete Daí de Tete Ele pegava Do comerciante dele Eu vou ver o vídeo Como é que ele fez ali Só pra entender A maracutaia Mas acho que era isso Vou esperar aqui O rapaz aqui Falta 20 minutos Tá cancelando aqui Né E Falou Espero que vocês tenham aprendido Aí Porque eu errei bastante Pra aprender a fazer isso Infelizmente Falou Fui